O Banco Central divulgou hoje a prévia do Produto Interno Bruto. O resultado no segundo trimestre, encerrado em junho, aponta para uma queda de quase 11%, 10,94%. Mas o mesmo mês de junho mostrou uma recuperação de quase 5% em relação a maio. Com esses números, é possível dizer que o Brasil está em recessão técnica, ou seja, retração por dois trimestres seguidos.